Criminosos estão usando um site falso da Prefeitura de Londrina para cometer golpes. O site falso foi descoberto há poucos dias pela Prefeitura. Segundo o ouvidor-geral Alexandre Sanches, o registro aponta que ele está no ar há cerca de 4 anos e está hospedado nos Estados Unidos. Agora, a corrida é para derrubar o endereço prefeituradelondrina.org que pode estar funcionando como um caça-cliques e, até pior, roubando dados da população. Ali você tem vários serviços, não tem toda a gama de serviços da Prefeitura de Londrina, mas você tem vários serviços que estão sendo disponibilizados lá, com informações sobre o IPTU, principalmente, que é o que a população está mais acessando atualmente. E o que acontece? Quando você clica ali, ele remete para uma página que, supostamente, não podemos afirmar que é o nosso site oficial, o portal da Prefeitura de Londrina, mas ele remete para um portal idêntico ao da Prefeitura de Londrina. E lá, se você vai querer gerar o teu carnê de IPTU, você vai passar a matrícula do teu imóvel, o CPF. Você já passou dois dados pessoais. O site falso, apesar de ter a página inicial diferente da página original, tem o símbolo do município e informações clonadas do portal original e links para diversos serviços municipais. Segundo a Prefeitura, mesmo o site estando no ar há tanto tempo, até hoje, pelo menos pela ouvidoria, não foi registrado nenhuma reclamação por parte dos moradores de Londrina. Ainda assim, cabe o alerta. Afinal, o site verdadeiro é só um. Do cidadão acessar apenas os portais oficiais, aquilo onde ele tem a segurança. Tem dúvida se o que eu estou acessando é realmente o oficial? Entre em contato com a Prefeitura. Porque hoje, se você acessar o portal da Prefeitura de Londrina, você tem a segurança que você está acessando o serviço correto, que é a emissão dos boletos que estão saindo, são os corretos. Uma informação muito importante, porque é uma prática comum, criação de sites falsos para dar golpes de diferentes maneiras. É bom sempre procurar saber se é realmente aquele site que você está procurando.